Dando início a gravação da aula de laboratório de microprocessadores, do 8º W11, dia 8 de novembro, nossa última aula útil. Eu estava explicando aqui antes do início da gravação. Vocês estão observando aí no Moodle, nesse momento, que a apresentação do projeto vai ser presencialmente no dia 22, mas vocês têm a opção de gravar um vídeo, com todos vocês aparecendo no vídeo, explicando o projeto. Aí vocês vão ter que postar o link desse vídeo. Então, a apresentação do projeto está aqui. O projeto de IoT pode ser apresentado presencialmente, importante que o mundo não compareça, ou virtualmente. Para entrega virtual, vocês vão mandar um arquivo em PDF, com o nome, turma e código de matrícula. E vão colocar um link nesse arquivo, onde eu consigo visualizar o vídeo. O que eu sugiro? Que vocês coloquem esse vídeo, gerado pelo Zoom, gerado pelo Skype, gerado pelo BBB, gerado pelo Teams, qualquer plataforma que vocês... Hoje tem muitas plataformas disponíveis. Qualquer uma dessas plataformas vocês vão gravar. E o que eu sugiro? Que vocês postem no canal do YouTube, de um de vocês, de um integrante do grupo, e me passe o link desse... O link... Bom, passando o link aí, não tem problema de ser privado ou não. Para mim poder assistir. Ok? Alguns preferem compartilhar o vídeo do computador. Nesse ponto, é muito importante que vocês deixem o vídeo liberado. Ok? No YouTube, se passar o link, está tudo resolvido. Se colocar lá no Google Drive, do computador de vocês, vocês vão ter que liberar isso para mim. Ok? Então, é importante que haja essa liberação. Então, quando eu colocar lá no... Já deixe ele público e qualquer um que acessar o link, que não precise de autorização. Porque se eu for corrigir o vídeo e eu clicar no vídeo e ele precisar de autorização de alguém, com certeza eu vou estar corrigindo o vídeo às duas horas da manhã de algum dia aí. E vocês não vão dar a bola para mim de liberar. Por isso que eu sugiro o YouTube. Dividir a apresentação, incluindo os itens do relatório. O relatório, o relatório ele vai mostrar. Principalmente as explicações do funcionamento do projeto. É importante que todos os cinco integrantes tenham alguma participação na apresentação. Alguém apresenta o projeto, a parte de teoria. Outro apresenta a parte do software. Outro fala lá da possível inovação. Os itens que estão no relatório. Vocês vão dividir isso em cinco e todos precisam estar aparecendo na câmera. Por favor, não façam o que vocês fazem aqui na nossa aula. Vocês não são obrigados a reabrir a câmera. Não existe orientação para isso. Mas todo mundo fica escondido. Nunca vi alguém abrindo a câmera aqui na nossa aula. No caso da apresentação, é importante que haja essa visualização de cada um de vocês para saber quem está apresentando. Se identifiquem. para eu poder dar baixa e poder computar a apresentação de cada um de vocês. E aí vocês mandam por essa... Dia 24 é o limite. Então, observe que é quarta-feira. Por quê? Porque eu tenho que fechar essa nota até sexta-feira. Eu posso estar no Moodle até sexta-feira. Para que vocês possam, a gente possa fazer a devolutiva no dia 29. Relatório. É o segundo link. O primeiro link aqui. Aqui tem a descrição do relatório. Importante. Estou, inclusive, pontuando aqui esses pontos. Em grupo. Nome e número. Nome e código de matrícula da turma. PDF. O projeto de IoT. Descrição do projeto. E fator de motivação. Isso aqui vocês já fizeram no primeiro relatório. Dá uma desenvolvida e está resolvido. Segundo. Descrição detalhada do hardware. Placa. Esquema. Principais características. Sensores. Interface de comunicação. Fazer o esquema completo do projeto. Todas as ligações do circuito podem ser replicadas. Ou seja, eu vou avaliar se eu consigo reproduzir o projeto de vocês. Se tem informações suficientes para reproduzir. Preciso de esquema. Preciso de lista de material. Preciso de uma foto do projeto de vocês. Outro ponto importante. Importante que vocês escrevam cada componente. Placa 1. Característica da placa 1. Placa mega. Placa mega. Interface de comunicação Bluetooth. Característica. Inclusive com esquemas. Pinagem. Ou seja, o máximo de informações que vocês conseguirem dos sensores também. Sensor de luminosidade. Sensor de pressão. Sensor de proximidade. Servo é mecanismo. Descreva o servo. Coloca as características do servo. Ou seja, um descritivo completo. Se vocês estão em cinco no grupo. Dividam isso. Eu procuro o máximo de informação. Quatro pontos desse item que é o item do coração aí do projeto. Descrição do ambiente servidor. Isso é mais simples. Um de vocês com certeza vai estar mais familiarizado com isso. Descreva o KN. Descreva o MIT. Descreva o aplicativo que você está desenvolvendo. Se alguém desenvolveu algum aplicativo. O HTML. O código fonte. Fluxograma do projeto. Do firmware. Que você vai colocar. Então, fluxograma completo. E o código. Vocês podem colocar o código no anexo. Volto a falar. O relatório tem que ser replicável. Ele tem que fazer. Tem informações para o projeto ser replicável. Esse vai ser o critério do projeto. Link no vídeo. De um vídeo de dois minutos de apresentação do projeto. Depois que vocês colocaram o projeto funcionando. Um de vocês. Normalmente aquele que é líder do projeto. Vai pegar a câmera do celular. E vai filmar o projeto. Vai apresentar o projeto. Se não quiser narrar. Tem que coloquem legenda. Se for colocar legenda. E colocar em inglês. Eu vou valorizar. Traduz a legenda para o inglês. Para que seja um projeto global. Mesmo aqueles que forem narrar. Ter um subtitle. Ter uma legenda em inglês. É bem-vindo. É bem-vindo. Não é obrigatório. Mas eu vou valorizar bastante isso. E finalmente o potencial. Vocês já responderam no projeto parcial. No relatório parcial. Projeto para utilizar no TCC. E como negócio. Ou seja. Aquilo que eu estava falando na aula de teoria. Qual é a perspectiva da pesquisa do projeto. Qual a perspectiva do produto. Possível de ser gerado. Não é necessário que a inovação esteja implementada. Mas é necessário que haja uma discussão. Para vocês falarem. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. E fazendo isso. Fazendo isso. Dá para ser um instituto de casa do TCC. Dá para ser um produto inovador. Porque tem essa característica. Lembrando que inovação é algo que não existe. Mas não precisa ser um produto que não existe. Pode ser um processo que não existe. Pode ser um processo de marketing. De promoção que não existe. Lembrando lá dos quatro P's do marketing. Canal de distribuição. Precificação. Então você tem essas características de inovação. Que não são necessariamente inovação de produto. Inovação de praça. De localização. Eu vou vender esse produto em um lugar que não tem esse produto. Não tem a concorrência para esse produto. Uma reflexão sobre tudo isso vai ser importante. Importante. Então observe que é um relatório longo. Espero que vocês façam um relatório no mínimo de cinco a dez páginas. Até mais. Dá para fazer mais aqui. Não é um manuscrito. Não é nada. Então pode colocar o máximo de características que vocês tiverem. Um relatório de mais de dez páginas vai ser muito bem-vindo. Coloquem o código fonte no anexo. No vídeo do YouTube, eu vou pedir para vocês colocarem na descrição do vídeo do YouTube o link do relatório do projeto. Ou seja, quem estiver assistindo o link do YouTube, se estiver assistindo no YouTube o projeto de vocês, e quiser mais informações, aí você direciona para o projeto. Então coloquem um projeto no Google Drive, coloquem o projeto no Dropbox, coloquem um projeto numa área... Não coloquem um disco rígido de vocês, tá? Porque aí o computador está desligado e me acessa. Coloquem numa área pública. Google Drive ou Dropbox ou qualquer nuvem dessas públicas que você consiga compartilhar o projeto. Então no vídeo do YouTube também eu vou estar colocando isso. Dia 24 também. Então serve que dia 22 a apresentação, dois dias depois vocês já têm que apresentar. Por isso que tem que já começar a fazer. Sugestão? Peguem o dia 15, que não vai ter aula, e desenvolvam todo esse processo. Vamos lá. Para a gente encerrar essa parte introdutória, é só compartilhar a planilha com vocês aqui. Estão vendo aí a planilha? Estão vendo agora, né? Deixa eu dar uma minimizada nela aqui. Tirar a minha. Estou vendo a planilha aí, ó. O Lab 1, vocês já estão com essa nota aí, né? A nota que vocês, que a gente lançou lá na nota N1, tá? Pode ver aqui lá na planilha, nota N1. Estão essas notas de Lab. Se não tiver, por favor, depois peça para me corrigir. A participação vale 20% nesse trimestre. Ela é menor, tá? Observe que o peso é pequeno. Aqui na nota do Lab 2, é 20% só dos relatórios. Tá bom? Os relatórios estão aqui, ó. O relatório da experiência que vocês entregaram, tá? Ela já está aqui, que entregou a experiência, né? Tivemos aqui oito entregas. Dois não entregaram o relatório, por isso que estão sem nota. Era um relatório integrado da experiência 7 e 8. E essa daqui da experiência 11, vai ser o relatório integrado da experiência 9 e 10. Então, a mesma nota, eu vou replicar três vezes. Experiência 12, a gente não vai fazer, né? Porque a gente está com um tempo muito curto. Então, a participação, ela vai ser dividida por 5, ó. Vai ser dividida por 5. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui o André, né? O André que é um bom aluno aqui, tira 10 em tudo, né? Então, supor que tire 10 também, tá? O relatório da experiência 11 lá, tá? Já vai ter 9,6 de participação. Isso é a nota que aparece aqui no principal, tá? Aparece aqui, certo? Vou botar aqui, né? Porque o André ainda não entregou. Então, vou apagar aqui, senão vai me confundir. Então, aqui estão os relatórios. E aqui nós temos a parte do relatório de projeto. Observe que ela vale 40%, ó, 40%. E a nota de apresentação. Vamos supor aqui que o grupo do André, de novo, aqui, usando o Pelitar Primeiro, eles tiraram 9 no relatório, tá? E tiraram 9,5 na apresentação. Tá lá, né? A nota, né? Claro que a nota de participação aqui ainda está faltando, né? A entrega do relatório 11. Então, já está compondo. Essa nota vale 60% da nota principal. Então, é uma nota bastante importante, tá? Tanto do relatório como do projeto. Ok? Bom, deu uma avaliada nessa planilha. Vou botar aqui para o Moodle. E se tiver alguma dúvida aí, a gente pode conversar no final da aula, né? Podemos conversar no final da aula, na devolutiva, né? Até o dia 29, até o dia 29, né? As notas aí ainda podem ser alteradas e tudo mais. Na verdade, até o fechamento, né? Até lá em dezembro a gente ainda pode fazer revisão de qualquer uma das notas, inclusive, a nota do primeiro trimestre, tá bom? Bom, conversado isso, né? Vamos lembrar que nós temos dois grupos. Eu não vou fazer o feedback aqui, porque a gente já está... Eu vou fazer duas experiências em uma aqui. Então, a gente está com um prazo bastante curto aí. Mas o grupo 1 do André, do Arthur, do Gabriel, Guilherme, João, é um grupo que está fazendo aí algum tipo de gravação aneisa, tá? Espero que esteja tudo bem, tá? Se tiver com algum problema, eu peço para conversar comigo no final da aula, tá? Lembrando que no dia 22, eu vou estar lá no Marquinhos. Beleza. O Arthur quer que eu faça um comentário aí, Arthur? Não, não. Só avisar que está tudo certinho. Já está tudo no esquema. Professor, uma última dúvida. Realmente muito rápido. Existe a possibilidade de alteração no projeto ou não mais? Existe. Não, só para saber. Porque, assim, estamos com tudo programado para dar tempo e dar certo. Inclusive, a gente vai usar a impressora 3D do Mackenzie para montar a estrutura. A gente já está com todos os componentes, já está tudo certinho. Só que, se a gente ver que não vai dar certo, a gente talvez mude, porque é um pouco mais complexo do que a gente gostaria. Mas... O que é importante, Arthur e colegas aí? O importante é que ele tenha as características de um projeto de IoT. Ok? É claro, eu estou reforçando bastante essa questão do IoT, mas puxando até para a minha sardinha aqui, que é uma parte mais elétrica. Vocês são mecatrônicos. Vou valorizar bastante a parte mecânica. Mas é importante que a placa, de alguma forma, seja conectada na internet. Tem uma interface de comunicação. Perfeito, senhor. Pode ser o Bluetooth, pode ser conectado ao celular, qualquer coisa simples. Eu vou falar agora das interfaces de comunicação, vou dar algumas dicas. Isso é importante. Tem algum tipo de assessoramento, alguma entrada, alguma coisa que meça a temperatura, que meça a pressão, que mostra um posicionamento. Sei lá. Alguma coisa que, lá no KNN, lá no MIT, o IPP, o software do MIT, que é bastante com... A galera trabalha muito com isso. Sem problemas. Para a gente, já está tudo encaminhado, assim. Já está tudo realmente quase certo, tá? É só uma questão de, se a gente vê que vai dar muito trabalho, muito problema, a gente vai acabar optando por uma coisa talvez mais simples. Mas, a princípio... Pode ser, é importante? É só importante, Arthur, que o relatório bata com a apresentação. Claro, claro, com certeza. Não, eu pergunto é porque, como a gente já entregou pré-relatórios com essa característica, se a gente poderia mudar agora, mas apresentar um relatório totalmente inútil. O pré-relatório, o pré-relatório, o relatório inicial, é mais para motivar ou para exigir de vocês um planejamento do projeto e um foco. Agora, a gente sabe que, durante o desenvolvimento de qualquer projeto, que alterações são alterações justificáveis. Eu só peço para que vocês realmente preservem a questão do IoT. Não, não, isso não precisa nem se preocupar, senhor. Certo. Valeu, obrigado. Temos um projeto aqui da Maíra, do Michel, do Thiago, do Wellington e do Benito, que é um projeto de um alimentador PET. Espero que esteja mudando. É um projeto clássico. Tem uma parte mecânica aqui importante também, que vocês devem estar desenvolvendo algum kit aí. Então, se tiver algum problema também, eu peço aí para que o representante depois converse comigo no final, tá bom? Pode deixar, professor, mas a princípio tudo certo, viu? Obrigado pelo feedback aí, Benito. Ótimo, né? Fico contente aí que no dia 22 a gente vai fechar isso, né? E a disciplina de microprocessadores não represente problema para ninguém, tá? A gente está aqui é para ensinar, não é para atrapalhar a vida de ninguém. Bom, então, é um semestre muito difícil, né? Apesar de ter agora não aliviado, mas foi uma aliviada que misturou tudo, né? Porque ao invés de definir presencial ou síncrono, né? Deixaram aberto. E aí a gente fica nessa... Tanto que essa aula deveria estar leitando no Mackenzie, só que seria impossível dar essa aula no Mackenzie em função das condições, né? Principalmente de transmissão no laboratório, que eu tenho lá no laboratório de eletrônica. Eu vejo os professores lá como sofrem. Então, eu prefiro realmente combinar com vocês. Eu falei isso com a Estrele. Com a Estrele. Falei, Nelson, vamos... Deixa eu combinar lá com a galera lá de fazer a melhor aula possível, né? Para a gente poder dar a melhor informação, o melhor curso possível para vocês aqui. Principalmente considerando a segunda-feira que, de forma ridícula, eu acho que eu nunca dei um semestre com oito aulas. Então, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Então, é... Mas a gente está chegando lá, tá? O importante é que vocês vão ter boas noções. E entregando esse projeto de IoT, já vai ter valido todo esse sacrifício nosso. Bom, vou voltar para o Moodle aqui, para a gente começar a experiência. E, principalmente, vou voltar para a apostila também. Deixa eu ver. Vocês estão aí no Moodle. Vamos lá. Deixa eu abrir a apostila. Aqui está. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Estou aqui com a experiência número 11 da apostila. Observe uma coisa. Deixa eu voltar só no Moodle uma coisinha aqui, que é importante. No Moodle, eu deixei dois códigos. Aqui na aula de hoje. Eu deixei dois códigos da experiência aqui. Eu vou usar esses códigos. A experiência vai ser bem ágil aqui, bem corrida. Então, eu pediria até... Recomendaria que vocês prestassem atenção e depois procurassem reproduzir. Principalmente usando o TinkerCAD. TinkerCAD, ok? Quem tiver um protoboard, tiver servomecanismo, motor, dá para replicar também a experiência na parte prática. Quem tiver realmente afim de fazer isso, e quiser ir no dia 22 lá, a gente faz junto. Fica a oferta aí para todos. No dia 22, a gente não só receber os projetos, como replicar qualquer experiência que a gente tenha tido nesse ambiente. Então, é o prazer de recebê-los lá e de conhecê-los. Mas não é obrigatório a presença. Vamos lá. Então, os dois códigos aqui, a planilha que a gente já abriu e o relatório para ser entregue na outra semana. Então, vocês têm aí duas semanas para entregar esse relatório. Voltando a compartilhar a apostila, que está no primeiro dia de aula, vocês podem observar aí depois. Aqui a gente tem a experiência 11. Antes de falar a experiência 11, eu vou rapidinho, só saltar, uma experiência que a gente não vai fazer aqui, mas tem alguns aspectos importantes que eu gostaria de destacar com vocês aqui na página 146. vou aqui mostrar, no máximo aqui, 10 minutos, falar um pouco das interfaces de comunicação que vocês devem estar usando, inclusive, no projeto. E dar alguns links e tutoriais para vocês buscarem se tiver algum tipo de dúvida. Normalmente, em cada grupo, a gente está aqui com dois grupos de cinco. Normalmente, tem alguns de vocês que conhecem rede, conhecem interface de comunicação sem fio, conhecem internet, conhecem rede de maneira geral, IP. Normalmente, quem conhece isso não vai ter dificuldade nenhuma. Para quem não conhece, tem algumas dicas importantes aqui que eu vou, nos próximos cinco minutos, mostrar para vocês. A primeira interface que vocês estão vendo aí no quadro, interface Bluetooth. Essa interface é bastante comum no ambiente Arduino. Vocês estão vendo aí o modelo HM11, mas tem o HM05, tem o HM12, tem vários modelos de Bluetooth. Entra lá no Mercado Livre, por exemplo, nesse link aqui, tem o link do Felipe Flop. Tem um portal aí de embarcado, portal de automação. e vocês podem encontrar um preço bastante razoável. A interface dessa que vocês estão vendo na HM11 não vai custar mais do que R$50. Você vai pendurar essa interface via protoboard ou na placa ONU diretamente. Ali tem a pinagem, observe a pinagem na segunda figura, TX, RX, GND, VSC. Você vai ligar esses quatro pinos lá no sistema. Nesse link aqui, nesse tutorial do Felipe Flop, tem esquema, tem software, e tem aplicativos que você vai usar no celular. Normalmente, os aplicativos estão para o celular Android, que é o mais comum aqui no Brasil, e o mais comum de você achar softwares, aplicativos. Mas existem, e quem precisar aí de informações, o meu celular é um iPhone, eu uso o iPhone na empresa, e quando eu preciso conversar com a interface Bluetooth, eu uso um aplicativo de iPhone. Então, já existem, também para o ambiente do iPhone, aplicativos de comunicação. Vocês vão mandar a informação da placa de vocês, placa ONU, placa MEGA, com sensores, com o seu mecanismo, com todo o processo ali feito, para o celular, nesse caso, ou para o computador. Todos os computadores hoje também têm Bluetooth. Então, essa é a mais fácil. Aqui, tem um esqueminha aqui, explicando aqui, como liga, observe aqui, e ele tem uma biblioteca. Ele tem uma biblioteca. Então, aqui, um manual do HM11, para vocês buscarem. Aqui tem um códigozinho, que usa o comando AT, para transmitir. Ele está lendo, ele é um sessor de temperatura aqui, está usando o HM11 aqui. É um sessor de temperatura e pressão, desculpa, temperatura e umidade do ar. E ele disponibiliza lá no celular, essas informações. É um esquema prontinho aí, que veio lá do Felipe Flop. Está bem simples. Não sei se no TickerCat tem isso. Eu acho que não tem. Eu faço Bluetooth lá. Mas, como eles desenvolvem muitas coisas lá, alguém já deve ter desenvolvido alguma coisa. Olha um videozinho aqui também. Ou seja, tem tudo o que você precisa aí. Shield Ethernet, aí vai usar aquele cabo azul de Ethernet, que você vai ligar no roteador, ou no computador seu. Essa Ethernet W5500 é a mais comum, que é essa daqui. Você vai plugá-la diretamente na placa 1. Observe que ela não ocupa todos os portes, porque ela replica para cima os portes que ela não utiliza. Você consegue usar. E também, cheio aqui, a Robocor, tem um bom aplicativo para ela. Essa placa, se não me engano, é da Robocor. Não, da Ethernet. Mas, na Robocor, ela vende essa placa. Desculpa, essa placa é da Robocor mesmo. Está com a marca Robocor aqui. Mas ela foi, possivelmente, com autorização da Ethernet. Tem aqui o tutorial, conexão. Essa é outra placa muito legal, que é uma shield de GPS, que pega posicionamentos. E junto com essa shield de GPS, que pega, se você quiser fazer rastreamento de localização, ela também tem um cartão SD que ela acopla aqui. Então, tem aí, de novo, tutorial, Felipe Flop, que apresenta o projeto, não sei o quê. Bem legal. Placa de celular. Essa é uma placa bem legal e bem adequada para você colocar em qualquer projeto que você não tenha, que você tenha cobertura de sinal, 2G, 3G. Eu acho que aqui até 4G, o 5G, com certeza, ainda não deve ter disponibilidade. E a placa de Wi-Fi. Essa placa ESP01 e ESP8266, também é uma placa bastante clássica. Você encontra ali alguns links no YouTube de utilização. Então, com isso, vocês conseguem escolher uma dessas placas. É claro que a placa de GPS aqui não tem sentido no projeto de vocês, já que vocês escolheram projetos estacionários. Não são projetos que a informação de localização seja importante. Mas tem aí toda essa parte de interface de comunicação. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente teria uma experiência dedicada a isso. Mas vocês vão fazer isso no projeto de vocês aí. Bom, experiência 11. Experiência 11, a gente vai fazer essa experiência dividida em duas partes. Vamos só lembrar da teoria dela aqui. Uma experiência que a gente vai ter é trabalhar com a versão analógica digital, vamos trabalhar com a comunicação serial e sinal PWM, tanto para o motor DC como para o ser humano. essa experiência especificamente fala de PWM, mas ela está pegando elementos da experiência número 9, que é a comunicação serial, e da experiência número 10, que é a parte de conversão analógica digital, que a gente funciona aí da correria. Então, eu estou usando a experiência 11 para explicar esses dois conceitos. mas se vocês acessarem aqui a experiência, tanto na experiência de conversão analógica digital, 9, 10, com a experiência de comunicação serial, tá? Aqui, está usando o TinkerCat, vocês podem replicar essa experiência, principalmente usando o TinkerCat. Não dá para fazer. Não vou pedir relatório disso, vou pedir um relatório de experiência 11. Mas, essa experiência integra, acopla todos esses conceitos. Bom, de novo aqui, o servomecanismo. O servomecanismo, você vai ligar o pino de controle, o pino de sinal do servomecanismo, diretamente no porte PWM. O servomecanismo típico, a Futaba é bastante conhecida na área de modelismo. Observe os sinais de ligação, VCC, terra e o sinal de entrada. Você vai sair do canal PWM que você escolheu, do porte PB ou do porte PD e vai ligar diretamente no servo. Aqui, observe que você tem, normalmente, um pino do meio que é o VCC. Normalmente, ele é cor vermelha, mas tem alguns que são laranja, etc. O outro lado é terra. Terra, normalmente, é um fio escuro. Então, por exemplo, o meu servomecanismo que eu tenho aqui, exatamente essas cores que a gente vai usar. Observe aqui, o branco, o branco, o vermelho no meio, o branco, o vermelho no meio e o branco que é sinal, o vermelho que é VCC e o terra. Eu vou ligar isso daqui na placa do Arduino. 5 volts, terra e vou escolher um canal PWM. Vamos fazer a experiência só do servomecanismo, que é um daqueles dois códigos, é o segundo código. Lembrando, que o canal PWM, quando você tem 10% do ciclo de trabalho, lembrando que o ciclo de trabalho é o nível alto, sobre o tempo do nível alto sobre o tempo total, como o ciclo é de 20 milissegundos, o milissegundo é 5% de ciclo, posição zero. O meu servomecanismo aqui vai posicionar, eu pus um parafuso aqui para visualizar melhor, vai posicionar na posição zero. Posição 90, um quarto de volta para uma direção, e posição 180, a posição oposta. vocês não precisam calcular tempo, esse tempo, desse ciclo de trabalho. Por quê? Porque a biblioteca servo, você só precisa colocar o ângulo que você quer, quer o 30 graus. Ele vai posicionar o servo em inglês no 30 graus. Bom, vocês conhecem, porque vocês já trabalharam com o servo e lá com o professor Helio, o Helio Pelkman, um protótipo, se não me engano, vocês trabalharam com o servo. Aqui tem os canais PWM, que a gente já viu lá na teoria, e a biblioteca servo. E aqui a gente tem o programa típico, esse programinha que a gente vai fazer aqui agora, o programa que ele vai na posição de zero a 120 e voltar para zero. Não sei se vou colocar 120 com 90. Ele tem uma estrutura forte e fica escrevendo no porte um ângulo que ele quer. O ângulo é ângulo direto, de zero a 120, zero a 120 graus. Tá? O segundo aqui é bem interessante, também a gente vai fazer agora, tá? Eu vou ter um trimpote ligado no canal A0. Minha plaquinha, ela tem um trimpote aqui. Vou ligar no canal A0, vou ler isso e vou converter isso para ângulo. Ele vai pegar o valor de zero a 1023, o valor do conversor de 10 bits, 2 elevado a 10, 1023, de zero a 1023 e vai fazer uma tabela, uma regrinha de três, indo de zero a 90 graus, ou de zero a 180 graus. À medida que eu mexer no trimpote, eu vou mudando a posição do meu eixo. É bem tranquilo. aqui nessa experiência eu estou usando a função MAP. Observe que ele faz uma relação, uma regra de três, de zero a 1023, que é do conversor analógico digital, até zero a 179, que é de 180 graus, no zero. Controle de motor DC, vou usar um transistor. Vocês vão perceber a placa ali que ele tem um transistor, vou mostrar já para vocês. deixa eu colocar aqui na segunda câmera que fica melhor aqui. Vou ativar a segunda câmera aqui para mostrar na placa. Estão vendo aí agora a placa? Eu vou usar esse motor DC aqui, que é o motor de baixa potência, que na verdade é uma ventoinha, um fan, um ventilador de CPU de computador, 12 volts, 100 miliamperes, corrente baixinha. Na minha placa, eu tenho essa placa, que a gente já trabalhou com essa placa, trabalhando com LEDs e com as duas chaves. A gente fez a experiência 8, trabalhando com LEDs e as duas chaves. E o buzzer também. Eu vou agregar a essa experiência um transistor, um transistor aqui, e ele está exatamente conforme vocês estão visualizando aí na tela de vocês, na página 132 da apostila. 132 da apostila. Olha lá, o tipo 120, que é exatamente esse. Ele tem o resistor de 1K, que está aqui, o diodo, e o motor eu estou ligando aqui, positivo, negativo. Positivo, eu ligo no 12 volts, negativo. Por isso que eu vou precisar de uma fonte. Então, essa placa aqui, eu estou com uma fonte que eu liguei aqui. Essa fonte é uma fonte de 12 volts. Fonte aí que você cobra o seu trigênio. 12 volts. Então, eu liguei 12 volts aqui para poder acionar o meu motor, quer dizer, de 12 volts também. 12 volts. Esse motorzinho é um pouquinho maior, é 250 miliamperes. Se vocês notarem aqui, dá para você notar aí. Deixa eu posicionar aqui. 12 volts, 250 miliamperes. Por isso que precisa do transistor. E o servomecanismo, eu vou ligar aqui. Esses três pinos. Eu vou tirar essa placa, eu vou separar, se não fica muita coisa junto, mas eu vou ligar o servomecanismo, eu vou ligar o servomecanismo, vou puxar esse servo diretamente aqui na placa. Eu vou só separar uma experiência com o servo e outra experiência com o motor, senão fica muita coisa na mesma experiência. Por isso que eu dividi em dois códigos. bom, aí tem o sinal PWM que a gente já viu, e na prática a gente vai fazer o quê? Eu vou ler, eu vou ler o trimpote, vou ler um trimpote que está no canal A0, percebe aqui, o canal A0, o primeiro canal do Pote PC. Vou dividir isso por 4, porque ele vai ser um sinal de 0 a 1023, se eu dividir por 4, ele vai de 0 a 255. É a mesma função que é aquela função MAP, que a gente viu no exego anterior. E aí eu vou escrever, análogo Wright, o valor do trimpote limitado a 255, variando a velocidade do meu motor de 0 a 255, onde 255 é a velocidade máxima. Ele vai fornecer 12 volts direto aqui no motor. 12 volts. Vocês vão perceber que a velocidade vai... É claro que aqui vai ficar difícil, visualizar a velocidade. Lá no TinkerCAD, dá para ver melhor porque ele tem um medidor de rotação. Lá você consegue ver qual rotação que ele está rodando no simulador TinkerCAD. Muito bom. Essa é a primeira... Eu vou fazer isso na segunda parte. Aqui é um servo, que é um servo diferente desse que a gente está usando aqui. Mas é o mesmo princípio. E aqui eu estou ligando diretamente no Pino 5, só para isolar a experiência. E tem o código aqui que a gente vai rodar e o segundo código. Eu vou explicar esses códigos diretamente lá no ambiente do Arduino. O segundo é esse daqui que vocês estão vendo. Inclusive aqui. Estão vendo aqui. Tirei uma foto. Esse daqui é só um ventilador. É uma ventoinha um pouco diferente. Esse daqui é um pouco mais potente. Mas é a mesma coisa. E aqui a gente vai variar a velocidade dessa ventoinha pelo trimpote. E vou trabalhar também com comunicação serial. Todas essas duas experiências eu vou ter comunicação serial. Também tem o código aqui. São código ali código 1 e código 2. Mas aí eu vou fazer com vocês aqui. Explico no ambiente Arduino. Nós estamos com as 22h31. Peço aí para até as 23h a gente finaliza aqui a nossa aula. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês aqui nessa última experiência. Ok? Vamos lá. Vocês estão visualizando a apostila. Então agora eu vou abrir o ambiente Arduino. Ok? Vou abrir o Arduino aqui. E vou compartilhar o Arduino com vocês. vocês devem ter instalado já no computador de vocês porque na experiência passada quem não instalou e quiser replicar a experiência Arduino.cc você baixa o código código free e aí você não precisa nem registrar é só baixar o código. E aí você vai ter todo o ambiente já adequado. Bom, eu estou aqui com um código novo. Bom, para o código que eu vou colocar aqui agora vai ser o código 1. Eu vou compartilhar com vocês de novo o Moodle. Está registrado aqui. Lembrando que a gente está gravando a aula. Estão vendo aí o Moodle? Aqui, ó. O código da experiência 1, parte 1. Está lá na apostila. Eu só deixei aqui porque lá na apostila principalmente em PDF ele traz muito código. Código estranho. Eu já deixei limpo aqui. Então, esse é o código que a gente vai trabalhar. Eu vou marcar esse código inteiro Ctrl A Ctrl C Ok? Copiei o código. Eu vou passar lá para o Arduino. Eu vou voltar para o Moodle. Voltei para o Moodle aqui, ó. Experiência de hoje, ó. Ok. Experiência de hoje dia 8. Copiei esse código aqui, ó. Agora eu vou compartilhar de novo o Arduino com vocês para a gente analisar o código e descarregar o código na minha placa para a gente replicar. E vou fazer a mesma coisa com esse código lá no Tinkercad. Eu vou abrir o Tinkercad com vocês e fazer a mesma experiência com o simulador. Bom? No relatório eu vou pedir qualquer uma das duas dá para trabalhar mas é obviamente que eu vou estar aceitando o simulador lá porque não é todo mundo que tem todos esses componentes no laboratório. Ok? Lá no laboratório se a gente tivesse presencial com certeza daria mas só tem sentido ir para o laboratório se todo mundo for. Se tiver alguém em casa como vai ficar a maioria, né? A maioria fica em casa pelas experiências que a gente está tendo aí nessas duas semanas de aula de aula mista, né? De aula híbrida, né? De aula síncrona misturada com a aula presencial a gente percebe que o pessoal que está na sala de aula acompanha bem mas quem está fora fica totalmente perdido. Não adianta gravação não adianta nada. Eu prefiro dar uma boa aula remota e dar a possibilidade no dia 22 qualquer um de vocês quiser replicar essas experiências lá eu vou ter o maior prazer lembrando que no dia 22 a gente não vai ter teoria vai ser um dia dedicado para vocês fazerem o relatório e finalizarem o projeto. Vou fazer esse feedback lá do Marquinhos. Sempre lembrando, né? Como eu estava dizendo aí eu vou me comunicar com ele então se tiver algum problema representante de classe que se eu for convocado lá para o tribunal de júri aí eu não vou conseguir ir no dia 22. Mas eu mando uma mensagem para o Hélio e estou avisando isso. E aí me disponho até no dia 23 que vocês desejarem no dia 23 lá para a gente compensar essa questão do dia 22 mas se o bom Deus desejar aí eu não vou ser sorteado porque a última coisa que eu quero é ficar julgando crime de alguém. Ok? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí vou apagar todo o código que está aqui no sketch eles chamam esse menu de sketch e vou copiar e CTRL V no código que a gente acabou de baixar do Moodle que é o mesmo que está na postila. Vou dar uma explicada rápida nesse código aqui. Uma coisa interessante primeira coisa que eu estou ativando o hotdog a gente viu o hotdog a experiência passada ativou no hotdog então eu vou ativar o hotdog aqui no setup com acho que 8 segundos se eu não me engano deixa eu ver aqui 8 segundos isso significa que no programa principal eu tenho que zerar o hotdog e tenho que verificar se no loop não dura mais do que 8 segundos o hotdog é muito importante eu peço e eu vou verificar no código de vocês se vocês ativaram o hotdog do código de vocês bom o código do hotdog ativado tem a definição aqui desses periféricos que estão aqui LED 1 LED 2 LED 3 chave 1 chave 2 buzzer canal analógico para o trimpote estou ligando o canal A0 PD 5 para o motor e PD 6 para o servomecanismo então a gente tem todas essas definições aqui estou vendo aqui LED 1 pino 13 LED 2 pino 12 lembrando que é sempre o pino e não o pino de programação e não o pino físico por exemplo o pino 13 é o PB5 é o pino PB5 o pino 12 é o pino PB4 o pino 8 é o pino PB0 né e se vocês olharem na experiência passada vocês vão ver esse esquema a gente tem esquema dessa plaquinha aqui que a gente explicou na experiência passada que está gravada as duas chaves PD2 e PD3 são as duas interrupções do buzzer no PD4 servo estou inicializando o servo no PD5 quando a gente observa o PD5 é um PWM um PWM um PWM mas o código é parecido definir aqui pinos de entrada e saída que é sempre importante então o LED é saída buzzer é saída chave é entrada serial 9600 da velocidade serial e aí ele manda um stream estudo PWM rotina vocês vão perceber que esses serial print vão aparecer no monitor eu vou ativar o monitor para vocês verem pisco o LED vermelho amarelo e verde uma vez aceno todo mundo apago todo mundo recebendo a inicialização eu vou fazer essa manobra com os LEDs e com o buzzer o buzzer também vou mandar uma sequência serial teste no motor DC ventilador potenciômetro controla ventilador então potenciômetro controla ventilador chave 1 chave 1 tá vai testar o ventilador de 0 a 100 e volta para 0 0 a 100% lembrando que 100 é 255 já que é 8 bits e vou ficar monitorando o serial se receber a letra M ele vai ligar o ventilador por 3 segundos tá então vou mandar um M para ele aqui M de Maria M de Mackenzie M de Marcel tá vou fazer um teste do motor então observe que eu vou no motor de 0 a 100 e depois desligo o motor como é que a gente vai por exemplo o motor a 20% vou mandar um Anargo Wright a 50 por que 50 porque o 100% é FF 255 tá então 50 é 20% de 255 40% 60% 80% e depois desligo o motor então na inicialização vocês vão perceber o motor indo ao máximo e depois voltando a 0 tudo isso que a gente tá fazendo eu vou fazer no TinkerCAD também tá então vou fazer primeiro o físico e depois abro o TinkerCAD aqui pra a gente inicializar as duas chaves tá então começa o programa loop observe que a primeira coisa que eu zero eu receto o watchdog leio as duas chaves leio ó observe que eu estou lendo o trimpote ó esse pote pin tá é o canal a zero aqui ó vocês vão perceber aqui em cima o pote pin ó é o canal a zero canal lógico então trimpote eu estou lendo o trimpote com a função nargreed colocando numa variável chamada val dividindo por 4 e escrevendo tá no no ventilador no motor do ventilador ou seja o meu trimpote vai controlar a velocidade do motor proporcionamente trimpote trimpote em zero motor desligado trimpote no máximo que é 1023 dividido por 4 255 tá velocidade máxima do motor vocês vão perceber que eu vou variar a velocidade do motor através do meu trimpote bom se a chave 1 estiver acionada ó se a chave 1 estiver acionada em RAI tá ele manda uma mensagem tá chave 1 acionada tá vai apitar o buzzer piscar o LED vai zerar o hot dog tá porque é um loop longo tá e vai com motor de zero 255 e depois volta pra zero tá de novo hot dog recetado porque demora mais que 8 segundos e volta pra zero tá ou seja se eu apertar a primeira chave tá apertar a primeira chave não se eu apertar a primeira chave tá ele vai ligar o motor do máximo ao mínimo vai piscar o LED e o buzzer observe que o código está bem completo e por fim tá ele vai ler o serial pra ele ler o serial ele vai usar essa função serial available se ela tiver maior que zero significa que eu transmiti alguma coisa no serial eu vou ler essa coisa que ele transmitiu e se essa coisa que ele transmitiu for M eu vou ler como o serial read coloco lá no dado RX se o dado RX for M tá ele vai mandar serialmente tecla M recebida pisco LED um e três LED um três vezes e o motor é 50% de velocidade ó 50% de velocidade é 127 ó por três segundos e zero a gente vai estar fazendo tudo isso tá bom vou fazer primeiro aqui nessa placa eu vou pegar esse mesmo código vou marcar esse código aqui ó ctrl A ctrl C e vou abrir lá no ticker cad esse código também tá bastante coisinha aqui ó rapidinho ó primeiro pra descarregar na minha placa a minha placa ela tem que ligar tá o cabo tá o cabo USB na minha placa vou ligar ela aqui ó mas eu tava com o código carregado tava testando tá então vai apitar alguma coisa aí né exatamente a experiência que a gente vai fazer tá mas eu vou carregar o código de novo tá já fez a experiência ali que é a inicialização eu tava testando né antes da da gente começar a aula aqui né então vamos lá vou compartilhar com vocês tá já tá compartilhado com vocês o o o IDE do Arduino tá então vamos lá primeira configuração ferramentas placa uno placa uno placa com quatro porta com quatro com quatro ativada com quatro é do meu computador no computador de vocês pode ser que seja uma outra porta ok bom vou usar essa função pra carregar tá vou usar essa função pra carregar ele vai carregar tá observa lá ele tá só oferecendo pra salvar o scratch numa área de rascunho aqui eu tô dando assim lá tá compilando não decido não dar erro nenhum né um código um pouquinho longo ó não deu erro quatro mil quatrocentos e quarenta bytes tá e já transmitiu já transmitiu já transmitiu eu vou resetar a placa vou resetar a placa vou resetar a placa de novo vou resetar a placa pra gente ver toda essa inicialização de novo como eu expliquei você tem a placa o LED o LED o LED o buzzer liga todos os LEDs e vai com o motor de zero a 100 e depois volta a zero tá então é isso que ele fez na inicialização testando todo mundo vou de novo resetar a placa ok foi lá o perfeito bom agora vamos né fazer a experiência aqui é eu vou primeiro ativar a primeira chave tá com um pouquinho de mau contato aqui mas vou dar uma forçada nela vamos lá bom ó piscou o primeiro LED e foi com o motor de zero a 100 e voltou a zero isso é o que faz na leitura da primeira chave e faz uma outra coisa que é a comunicação serial ele vai ficar ele vai ficar 3 segundos ligado 3 segundos ligado e já desligou deixa eu ativar aqui pra vocês o monitor tá então ó aqui ó vou em ferramentas vou abrir um monitor serial vocês estão vendo o monitor serial aí ó tá observe lá ele quando ele ativa o monitor ele inicializa a placa de novo ó então ele mandou lá serialmente observe lá o código serial aqui ó estudo de PWM teste do motor DC potenciômetro controla ventilador chave 1 testa do ventilador digite M para para teste do ventilador de 0 a 50 e manda o código né do nome e código matriz tudo isso daqui ó tá aqui ó na inicialização isso está nessa inicialização aqui ó estão vendo aí na tela agora teste do motor DC potenciômetro controla ventilador chave 1 coloquei o meu nome aqui fulano de tal não pus o meu nome aqui o código de matrícula né no código de vocês no relatório de vocês coloque o nome de vocês o código de vocês aqui por favor tá vou pedir pra vocês né no relatório fazerem isso ok vou ativar o monitor aqui ó então só pra gente mandar a letra M vou lá de novo ativando o monitor estão vendo o monitor vou mandar a letra M aqui ó quando eu mandar a letra M ele vai dizer que recebeu a letra M e vai testar o ventilador de novo ó M vou dar Enter ó pisco o LED três vezes e aciono o motor até 50% da velocidade e volto ó então 0 de novo vou mandar M vou mandar M maiúsculo agora tá pode observar que ele vai de novo replicar letra M tá ó letra M piscou o LED uma vez o LED 1 é o LED verde né três vezes né desculpa três vezes deixa eu mandar M de novo aqui ó três vezes é bem rapidinho que ele piscou e é o máximo então essa é a experiência tá uma experiência bem simples tá onde o trimpote controla a velocidade do motor ó ó ó ao máximo ó ó ó bem bem forte aqui né o microfone não pega mas tá né e aí eu posso reduzir na velocidade ó vou reduzir na velocidade do motor ó ó com o trimpote ó ó ó ó ó reduzindo até zerar tá então essa é a primeira parte da experiência vou pegar esse código agora tá já copiei o código né deixa eu desligar o monitor aqui ó e vou copiar esse código lá no TinkerCAD vou compartilhar o TinkerCAD com vocês aqui agora TinkerCAD está aqui importante aí que vocês façam a experiência pelo menos no TinkerCAD tá eu entrei já como é esse é o computador que eu uso no TinkerCAD ele já reconhece meu IP aqui e já entra na minha conta então obviamente quando vocês forem lá digitar TinkerCAD.com a primeira vez você tem que criar uma conta lá tá tem uma conta coloquei lá a foto minha circuitos tá tá aqui em circuitos então projeto 3D você vai ter os projetos de mecatrônica aqui né de AutoCAD né que você pode utilizar não é o caso nosso circuito tem as experiências experiência 11 essa experiência aqui ó vocês estão vendo aqui que eu criei tá já expliquei essa criação na aula passada tá protoboard tá protoboard ó eu vou vou ativar o editário aqui pra mostrar pra vocês aqui tá todos os componentes ó tem aqui do lado os componentes ó então você tem protoboard você tem a placa uno você tem trimpote você tem LED você tem LDR você tem sensor de distância sensor de detecção de pessoas piezo então você tem vários componentes aí tá esse essa placa que tá aqui ó eu criei ela aqui ó os três LEDs tá pino 13 pino 12 pino 8 as duas chaves pd2 e pd3 observe ó pino 2 e pino 3 ó pd3 o buzzer no pino 4 ó pino 4 buzzer ó pino 4 buzzer esse é o trimpote tá o trimpote eu tô ligando no A0 observe aqui o fio verde do trimpote ó indo até o A0 tá que simula esse trimpote aqui ó tá aqui o trimpote eu consigo variar ele aqui ó ó bobagem deixa ele aqui e quando eu estiver simulando eu consigo mudar aqui ele tá quando eu estiver aqui no sem simulação servomecanismo o servomecanismo meu tá ligado no pino 5 ó pino 5 servomecanismo e o motor que eu não usei transistor aqui tá tá ligado no pino 6 exatamente como o motor aqui tá no pd5 tá e o servomecanismo que eu vou já ligar no pino 6 ok inclusive eu vou eu vou rodar a experiência do servomecanismo aqui antes de voltar pra nossa placa já estamos aí 10 pra 10 pras 11 tá acabando a aula só fazer uma chamada antes que meu sistema feche acho que tinha dois aqui que não estavam né então o sistema vai fechar aqui daqui a pouco aí eu não consigo mais só pra ver aqui e aí aí eu vou pedir 10 minutos a mais pra vocês aqui só pra gente poder fechar o curso o Gabriel chegou aí Gabriel de Barros Gabriel a Maíra tá aí acho que eles não estão não professor não né então tá bom então encerrando aqui né em cima da hora aqui né quase que eu perco o sistema ele vai até as 22h50 né então tá certinho vamos voltar lá para o TinkerCatch bom pra rodar o código nesse observe que isso que vocês estão vendo na tela é exatamente com isso que vocês estão vendo na câmera aqui ó eu repliquei isso ali ok então vocês vão ter que fazer a mesma coisa tá então é só colocar o motor servo mecanismo três LEDs isso daqui é da experiência passada quem fez o relatório da experiência passada já tá meio caminho aqui é só colocar o servo tá o servo tá aqui ó você pega puxa o servo daqui ó o servo micro servo tá aqui ó vou puxar ele até pra cá ó ó ó ó tá servo e o motor tá aqui ó puxar o motor pra cá esse motor ele tem um medidor de rotação aqui tá vou deixar ele sem ligação aqui só puxei pra vocês verem aqui como é fácil depois fazer a ligação usem fios de cores diferentes tá pra você mudar a cor de fio é só você vir aqui ó na cor ó a cor de fio e você pode mudar aí pra qualquer cor que você queira tá tem todo o arco-íris aí à disposição de vocês resistor né então é bem legal aí vocês estão visualizando depois na gravação vocês podem visualizar deixa eu dar um zoom tá vou dar um zoom aqui pra vocês poderem zoom ó dá pra vocês verem totalmente aí as ligações ó todas as ligações vocês podem devagarzinho fazendo com né fazendo com tranquilidade né ou algum de vocês já deve conhecer o TicaCad pode explicar pro colega se tiver com mais dificuldade não deixe de fazer experiência tá que vocês tem até direito aí pra fazer tá bom pra rodar o código vou dar uma reduzida aqui só pra vocês poderem entender melhor tá vou lá aciona código tá eu vou apagar esse código que tá aqui ó ctrl A eu vou apagar o código e dá ctrl V aquele código tá que a gente acabou de rodar a diferença tá aqui ó eu vou iniciar a simulação tá observe quando iniciar a simulação que ele vai piscar os LEDs o buzzer aqui quando ele rodar o motor tá o ventilador vocês vão perceber aqui a rotação aqui ele tá pequenininho tá deixa eu tirar o código daqui dar um pouco de zoom aqui porque quando rodar a simulação tá vocês vão perceber que ele vai mostrar a rotação aqui no meio do motor ó tá tá aqui vamos lá iniciar a simulação observe lá piscou os LEDs né depois o som observa na primeira posição ó lá o motor indo de a zero o máximo aqui ó tá outra coisa interessante tá dá pra você ver a serial aqui ó se acionar o monitor serial toda aquela mensagem estudo PWM teste do motor potenciômetro chave 1 gtm fone de tal apareceu aqui no serial tá você só consegue ver o monitor serial se você apertava o código tá eu vou tirar aqui só pra vocês prestarem mais atenção aqui tá principalmente no motor DC aqui ó que tá com zero RPM ó tá com zero aqui vou dar um pouco mais de zoom agora dá pra ver direitinho vou dar um outro reset na placa ó piscou os três LEDs o buzzer e ó o motor aqui ó vai de zero a seis mil RPM e volta a zero de novo outro reset ó LED zero a seis mil RPM 6 mil RPM 6 mil RPM ao máximo tá esse motor que ele simulou aqui bom experiência vou apertar a chave 1 se não me engano nessa chave aqui ó piscou o primeiro LED e o buzzer tá de novo ó aí é o o motor DC também aqui ele vai até o máximo e volta deixa ele parar aqui a gente faz de novo ó tá rodando o motor aqui ó ele tá mais lento né aqui ó de novo chave 1 ó o máximo ó dois três quatro cinco mil seis mil e volta a zero outra parte importante ó eu vou mexer no trimpote ó ó tô mexendo no trimpote observe que o motor ó o motor tá indo na mesma porção aqui ó eu tô aqui a dois mil trezentos RPM vou pôr na metade aqui ó ó vai lá três mil RPM ó o máximo seis mil seiscentos e sessenta e seis rpms tá ele tá lendo né o trimpote ó ele vai variando exatamente como a gente fez aqui ó vou fazer de novo aqui pra vocês verem na tela ó ó ó faço o máximo e volto pra zero ó vou fazer no ticker CAD ó fazer no ticker CAD ó zero vai ao máximo ó máximo né e volto pra zero e finalmente na parte de comunicação serial aí eu vou ter que ativar o código aqui ó observe lá ele tá ó acionei a chave um duas vezes ele fez o teste do motor etc bom eu vou transmitir ó eu vou apagar aqui o meu canal serial no monitor eu vou transmitir a letra M ó M ó M ó recebeu a letra M pisco LED um três vezes sono motor é cinquenta por cento da velocidade ó vou digitar M de novo aqui ó ó M ó ó ó três vezes ó vai de zero a três mil RPM mais ou menos dois mil e setecentos e voltou pra zero de novo ó M ó ele sempre replica aqui ó tecla M vai de zero a dois mil e novecentos e volta pra zero e pisco LED também ó ó pisco LED também ó ó três vezes é que ele tá com LED de duzentos milissegundos aqui né se vocês quiserem mudem depois o tempo tá ó então né a gente se fez toda a simulação aqui então a mesma coisa a mesma coisa que eu fiz aqui ó vou lá aciono tem bote tá aperto a chave um ó lá chave um vai de zero então tudo que eu fiz aqui tá o mesmo código eu fiz tá bom pra gente finalizar tá a segunda parte do código tá ela tá trabalhando com com o PWM tá tá trabalhando com o PWM mas com o servo mecanismo tá que seria esse esse sistema aqui ó tá eu vou simular no TinkerCAD tá vou pro código primeiro no TinkerCAD pra vocês perceberem como ele tá funcionando tá vamos lá eu vou compartilhar com vocês de novo pra gente encerrar tá peço mais um minutinho só de vocês vou pegar o código tá apaguei o código do Arduino tá agora eu vou lá na experiência tá 11 ó vou compartilhar com vocês de novo mudo experiência 11 aqui experiência 11 parte 2 tá vocês estão vendo aí ó a parte 2 que é a parte do seu mecanismo vou dar control A control C tá e vou carregar isso aqui no Arduino ideal pronto aí ó vamos ver o que que ele faz aqui ó rapidinho tá é uma experiência de servo definiu ali os LEDs LED o servo no pino 5 tá vamos colocar no TinkerCAD aqui pra vocês verificarem que o servo ó o servo ó esse cabo aqui ó tá no pino 5 ó ó 5 ó pino 5 ó D5 ó que é a parte sinal ó aqui é VCC e aqui é terra tá terra VCC observe aqui que ele tem o barramento de VCC aqui o barramento de terra aqui eu tô ligado no pino 5 aqui vou pegar esse mesmo código tá e vou colocar aqui colocar só no TinkerCAD aqui pra um segundinho só tô colocando no TinkerCAD o mesmo código tá depois eu compartilho com vocês a tela do TinkerCAD vocês estão vendo a tela do TinkerCAD né vocês não estavam vendo é do LBR tá então já coloquei o mesmo código aqui deixa eu dar uma apagada aqui no monitor serial tá e daqui a pouco a gente já faz simulação só vamos voltar pro pro ideia do Arduino aqui pra explicar pra vocês o código e a gente poder rodar a experiência tá vamos lá ó pino 5 tá pino 5 é o pino do CERB aqui está aqui ó aqui está definido o CERB no pino 5 tá então as chaves os LEDs tá o programa serial aqui ó aqui estou no setup ele definiu aqui a entrada e saída velocidade 9600 mandando um string chamado estudo do PWM rotina do servomecanismo pisco LED verde três vezes teste do servomecanismo o servo vai de 0 a 90 vocês vão perceber aqui que o servo tá o servo ele vai de 0 a 90 e vai voltar pra 0 vai fazer a mesma coisa lá no TickerCAD primeiro eu vou dar no TickerCAD que eu estou preparado aqui tá aí eu fico monitorando ó então ele vai de 0 a 90 ó 0 a 90 observe que ele vai através de um for ele vai de 0 a 90 servo write e depois de 90 a 0 servo write um delayzinho só pra né o servomecanismo ele tem uma inércia fim de inicialização espera 2 segundos e agora da recepção tá ou seja ele vai piscar primeiro o LED verde uma vez e vai ficar monitorando o serial se ele receber o dado serial ó se ele receber o dado serial tá ele vai dizer que recebeu o serial ele vai retransmitir isso ele vai retransmitir o serial o serial print o valor recebido se for a letra A ele vai colocar o servo na posição 90 se for a letra B ele vai colocar o servo na posição 45 se for a letra C ele vai colocar o servo na posição 0 tá observe que ele coloca na posição 90 45 e 0 através da função servo write bom ele vai fazer todo esse processo eu vou descarregar o código então aqui na minha plaquinha tá isso aqui eu preciso ligar o servo né não liguei o servo ainda de qualquer maneira ó ele já piscou o LED aqui ó uma vez só que ele tá sem o servo aqui eu vou pegar o mesmo código vou compartilhar com vocês o TickerCAD que é mais fácil vocês visualizarem tá o mesmo código tá o mesmo código ele tá piscando o LED lá que ele fica piscando o tempo todo tá mas ele tá sem o servo acabei não ligando o servo aqui ó mas eu já ligo aqui bom compartilhando aqui então o TickerCAD com vocês ó o código é exatamente o mesmo tá exatamente o mesmo tá eu vou rodar o código aqui ó aliás já rodou né deixa eu dar um reset um reset aqui né 7 tem que iniciar a simulação né pronto inicializei pronto ó ele piscou né observa que ele piscou uma vez o LED 13 e ó observa o mecanismo ele tá indo de 0 a 90 ó ó vou de novo dar outro reset ó pisca o LED 3 vezes tá e o servo ó 3 vezes aí ele já tá aqui inicialização deixa eu resetar de novo ó vai de 0 a 90 e volta pra 0 e aí ele fica piscando o LED verde aqui ó o LED do pino 13 ó ela piscando o tempo todo o que ele tá esperando a comunicação serial como ele tá piscando aqui ó vocês tão vendo ele piscando aqui só que aqui tá sem servo eu acabei não ligando o servo aqui bom pra comunicação serial tá toma aqui em código e eu vou mandar a letra A primeiro lembra da letra A o que que faz a letra A ele vai dizer que recebeu a letra A aqui e vai colocar o servo na posição 90 ó então a letra A vou mandar a letra A vocês tão vendo aqui ó aqui ó embaixo tá lá recebeu a letra A e depois o servo na posição 90 ó lá servo na posição 90 se eu mandar a letra B ele vai colocar o servo na posição 45 ó servo na posição 45 ó servo na letra B né ó ó servo na posição 45 e vou mandar a letra C a letra C vai colocar o servo na posição 0 ó servo na posição 0 então a letra A servo na posição 90 letra B servo na posição 45 letra C servo na posição 0 é isso que ele tá fazendo tá pra ligar o servo pra gente encerrar a experiência tá eu vou mostrar só fisicamente ó ele já tá com código tá eu vou desligar a energia só pra tirar vou tirar essa placa aqui tá porque eu vou ligar o servo diretamente ó eu não tô ligando mais o motor DC só tô trabalhando com o servo tá vou ligar o servo ó vou ligar o servo tá no pino 5 tá lá pino claro eu vou ligar no VCC no no pino claro é sinal pino 5 tá lá pino 5 pino 5 o pino do meio é VCC ah ele tá aqui desculpa o ó ele é que ele tá com cabo de cor diferente aqui ó ó preto é laranja preto é laranja que é terra vou pôr no terra aqui ó preto é laranja tá vermelho tá vermelho é vermelho então eu vou pôr em VCC 5 volts do lado aqui 5 volts ele já deve acionar o servo e o pino de sinal que é o branco tá é o amarelo que é o pino 5 tá já tá agora eu vou ligar tá ligar ele de novo tá ele vai o LED verde é o LED vai ficar piscando aqui ó vamos lá observe aqui ó o servo ó foi de 0 ó 0 ele vai até a posição 90 ó ó posição 90 pronto agora volta a 0 tá posição 0 observe que o LED tá piscando direto ali ó vou dar um outro reset aqui pra vocês verem tá ó posição 90 90 e agora ele volta pra 0 ó 90 e 0 ele vai e volta tá dá pra ver por aqui ó de novo ó ó 0 90 e 0 se eu mandar a letra M tá deixa eu compartilhar aqui o pra gente encerrar a experiência compartilhar o ID ó monitor monitor tá aquele resetou aqui então ele vai repetir de novo aqui ó aí dá pra ver o movimento dele ó vou mandar a letra A letra A tá a proposição 90 ó letra C volta pra proposição 0 letra C volta pra proposição 0 e letra B observe que ele vai replicando aqui ó letra B vai pra proposição 45 lá 45 letra A posição 90 letra C posição 0 tá aí mostrando né a implicação bom relatório pra gente definitivamente cerrar a aula aqui eu agradeço a compreensão de vocês né essa aula dupla que a gente tá fazendo aqui né vamos só abrir aqui ó a apostila vamos ver na apostila nesse momento aí só pra gente dar uma olhada no relatório pra vocês entregarem daqui a duas semanas hein ó ó ó fatória de experiência explicar o funcionamento do servo mecanismo motor DC mostrando sinais do controle PWM isso é igual a a lista a lista 5 tá mostrar o que que é o servo o que que é o motor DC o sinal que controla o servo o sinal que controla o motor DC aqui eu tô pedindo fazer um código tá fazer um código de servo mecanismo de posição de 0 um segundo depois pra posição 45 um segundo depois pra posição 90 repetir o processo o LED o LED 1 que é o LED verde fica piscando a primeira letra do seu nome você coloca a posição no motor no 50% tá função largo write 127 por 5 segundos e depois desliga o motor tá ativa o hot dog né indicar a operação acionando o buzzer por um segundo então esse é um código tá muito parecido com esse código que vocês acabaram de fazer tá eu vou eu vou pedir também pra vocês colocarem tá façam o esquema no TinkerCAD tá e coloquem o esquema no TinkerCAD aqui no relatório tá só pra mostrar que vocês fizeram não é só o código não tá bom bom vou encerrando aqui a gravação nesse momento tá agradecendo a compreensão de vocês aí né uma aula bastante corrida mas ela tá sendo gravada né tô parando a gravação nesse momento tá Obrigado.